Devocional tudo para ele 25 de julho será que sou abençoado assim texto base Mateus 5 de 3 a 10 bem-aventurados os quando lemos as afirmações de Jesus pela primeira vez elas parecem maravilhosamente simples e nada surpreendentes e passam para nosso subconsciente sem serem plenamente compreendidas as bem-aventuranças por exemplo parecem ser apenas belos e agradáveis preceitos feitos para aqueles que vivem num mundo místico mas praticamente inúteis para o severo mundo de trabalho cotidiano em que vivemos entretanto não demoramos a descobrir que as bem-aventuranças contém a dinamite do Espírito Santo elas explodem por assim dizer quando as circunstâncias de nossa vida as detonam quando o Espírito Santo traz a nossa lembrança uma dessas bem-aventuranças pensamos que afirmação admirável e aí temos que decidir se estamos dispostos ou não a aceitar a tremenda revolução espiritual que se produzirá em nossa vida se obedecermos as suas palavras é assim que o Espírito de Deus opera não é preciso nascer de novo para se aplicar a vida o sermão do monte a interpretação literal dele é uma brincadeira de criança mas a interpretação do Espírito de Deus aplicando as afirmações do Senhor a nossa vida é coisa séria é para quem já amadureceu os ensinos de Jesus são muito diferentes de nossa maneira natural de encarar as coisas e de início nos causam forte estranheza temos que ir lentamente conformando nossa conduta e nosso falar aos preceitos de Jesus Cristo a medida que o Espírito Santo os aplica a nossa vida o sermão do monte não é um conjunto de regras e regulamentos é uma declaração de como viveremos quando o Espírito Santo estiver controlando nossa vida amém 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 amém